Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já subiu Teu mundo ligado aí a ficha caiu Vou sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se tem pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê, você me esquece Sou meu soma, deixe de damar Porque hoje eu tô cansado de esgar E quando eu começo a gostar Aí você sonha, nem lembra o meu nome Depois eu só quero te amar Desculpe desse jeito, assim não dá Pra amar Me diz o que você quer de mim Para que tá sentindo saudade Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já subiu Meu mundo ligado aí a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência E de repente você aparece E o coração não obedece Se tem pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê, você me esquece Oh, sou meu soma, deixe de damar Eu já tô cansado de esgar E quando eu começo a gostar Aí você sonha, nem lembra o meu nome Depois eu só quero te amar Desculpe desse jeito, assim não dá Oh, sou meu soma, deixe de damar Eu já tô cansado de esgar E quando eu começo a gostar Aí você sonha, nem lembra o meu nome Depois eu só quero te amar Desculpe desse jeito, assim não dá Todo mundo me acionei, pássaro Obrigado, obrigado